28 de fevereiro de 2020, constatado o primeiro caso de coronavírus em cães. Fala família! Luiz do Clonária! Hoje com certeza não tá naquela animação toda que a gente costuma ter, porque o assunto não é nada legal. Mas tô aqui pra passar um pouco mais de informação pra vocês, pra que vocês possam se prevenir e conseguir controlar um pouco mais esse problema que tá crescendo muito no mundo afora aí. O tal do coronavírus. Isso aconteceu em Hong Kong, um cachorro da raça Lulu da Pomerânia que possivelmente contraiu o vírus diretamente da sua própria dona, que também teve o teste positivo para o novo coronavírus, que é o Covid-19. E de acordo com o Departamento de Agricultura, PES e Conservação de Hong Kong, esse cachorro não apresentou vários sintomas, assim, pesados do vírus. Até porque o coronavírus é um vírus comum, né? Porém, mesmo assim, ele foi colocado em quarentena, pra que pudesse ter um pouco mais de controle em relação a tudo isso daí. Esse cachorrinho da raça Lulu da Pomerânia foi o primeiro animal doméstico que realmente apresentou um teste positivo para o novo coronavírus, o Covid-19. Ele vai ficar em quarentena por 14 dias, num centro de veterinária, lá em Hong Kong, até que possa ter toda uma normalização aí da situação. Mas, pessoal, a parte mais importante desse vídeo aqui, em qualquer canto do planeta que você esteja assistindo, é que você saiba identificar o que pode estar acontecendo com o seu animal de estimação, possa entender um pouquinho mais sobre o coronavírus canino. E quais os sintomas que os cães realmente apresentam, e o que você deve se preocupar, e o que você não deve se preocupar? Os sintomas mais comuns é a temperatura elevada, mais de 40 graus, os tremores também são muito comuns, vômitos, desidratação, perda de apetite, diarreia, e o que mais espanta os donos, sangue nas fezes. Então, começou a ver que o seu cachorro tá entrando nesse quadro aí, vale a pena sim passar a mão no telefone, ligar pro seu veterinário, e já ver o que você pode fazer em relação a tudo isso aí. Lembrando sempre, isso tá muito atrelado a qualquer tipo de infecção que um cachorro pode ter, até mesmo nós, o coronavírus não é um negócio muito diferente do que a gente tem aí em pequenas doenças, porém, é muito importante que você fique de olho em pé, porque o surto tá se espalhando pelo mundo inteiro. Mas o mais importante dessa história toda, é como deixar nossos cães um pouco mais preparados, caso eles estejam em contato com o coronavírus. E a melhor forma disso, é o uso de pré-bióticos e probióticos, que vão ajudarem muito, deixar o seu cachorrinho muito mais preparado, tanto em relação ao sistema imune, quanto à questão nutricional, deixarem um pouco mais forte. E um outro ponto também muito importante, é que pra evitar que o seu animalzinho de estimação tenha algum problema relacionado a isso, também que você evite frequentar lugares que tenham cães, que possivelmente possam estar infectados. Então, cuidado. E é isso, pessoal. Coronavírus 19, Covid-19. Meu Deus do céu, velho. Você tá tomando conta do mundo inteiro. Cuidado, tá? Então se preparem. Vocês também, donos, fiquem atentos. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.